E olha, eu tenho medo de falar o nome dele, então eu vou falar só o nome mais fácil, depois ele fala, depois eu vou atrás. Ele tem uma... eu ia ficar aqui meia hora falando sobre o currículo dele, mas eu sei que ele é de humanas, publicitário. É o Hilton. Hilton, seja bem-vindo. Hilton. Obrigado, Roberto. Obrigado pelas palavras gentis. Não, não é gentil, não é cara. É muita hora para um pobre marquês. O cara é demais, ele sabe muito... eu queria falar um pouquinho mais de publicidade, mas ele veio aqui falar hoje especificamente, ou um pouquinho mais, de literatura. Bom, a sua base foi humana, sua base foi publicidade, é isso, Hilton? Kutska, polonês. É, eu nasci no Brasil, meu avô nasceu na Polônia. Mas, na verdade, eu sou da antiga guarda, naquele tempo nós tínhamos o científico e o clássico. Você falou em humanas. O importante daquela época, eu fui para o científico, e quando eu vi que a coisa não ia para aquele lado, eu acabei mudando para o lado das humanas, que na época era o clássico. Então, eu tive oportunidade de... naquela época você aprendia latim, tinha algum princípio de grego, mas era muito difícil, Roberto. Então, a coisa era... é muito difícil. Com o tempo, eu fui gostando mais disso. Eu trabalhei em publicidade minha vida inteira, fui diretor de criação da J. Walter Thompson, o que me deu oportunidade de viajar muito. Conheci muitos países, aprendi várias línguas, e isso me deu a bagagem para que eu pudesse fazer os livros que eu faço. Os livros, na maioria, são ficção. Dois deles, se você me permitir, eu tenho dois livros que contam um pouquinho da minha vida. Um é Histórias Flutuantes, que é interessante você ler, porque é o seguinte, ele mostra um Brasil que muito pouco brasileiro conhece. Eu fiz uma viagem pelo rio São Francisco em 73, durante o governo militar, que eu me recuso de chamar de ditadura, e fiquei oito dias numa barcaça daquelas do Mississipi, com roda atrás, uma viagem estranha, porque eu fiz essa viagem a convite de um amigo que tinha uma revista de turismo, que era a revista Viaje Bem. Era a revista da VASP, e vinha um pessoal da França e da Inglaterra para acompanhar nessa viagem, porque eles pretendiam colocar uns barcos com ar-condicionado, etc., para fazer essa viagem que era feita em oito dias na gaiola, fazer com um negócio assim, com mais conforto e com experiência gastronômica, etc. Então tinha uma gente diferenciada nessa viagem. E o livro é interessante porque mostra o Brasil, o Brasil da margem, o Brasil do andar de cima da gaiola, e o Brasil do andar de baixo, que é o retirante. Então, um Brasil que muitos brasileiros não conhecem. É interessante ler, porque agora não se navega mais o São Francisco, porque se fizeram barragens, etc., então a coisa, já não tem essa viagem na extensão que tinha. Esse é um livro que são fatos reais. O outro é uma experiência de publicidade, que chama Minha Vida com as Barbies, porque eu fui o publicitário encarregado da criação para a Matel Toys, para as Barbies, na América Latina, através da J. Walter Thompson. Isso é uma história longa. Convém ler no livro. É divertido. É divertido porque você vai ver o mundo, a maravilha que é o mundo por trás da boneca. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu tenho uma amiga, a doutora Eliana Galvão, que esteve inclusive hoje aqui, que era uma colecionadora das Barbies, e ela tem as mais variadas Barbies dentro das caixas, e toda semana chega alguma Barbie nova. Eu tenho certeza que ela vai gostar desse seu livro. Qual é o livro? Minha Vida com as Barbies. Minha Vida com as Barbies. Vou te contar um detalhe interessante. Ela não é a única. Ao redor do mundo tem milhares de colecionadores. Eu, pessoalmente, conheci um em Nova York, chamava-se Billy Boy. O Billy Boy é um... Naquela época, em 86 ou 87 do século passado, ele era um costureiro famoso, assim tipo Oscar de la Renta. Ele era o queridinho da época. E eu conheci ele em Nova York e vi a coleção de Barbie dele que pedi que ele levasse para um evento. Ele tinha as Barbies vestidas pelos maiores costureiros do mundo. A bonequinha. Então tinha Oscar de la Renta, tinha... Ó, o Just Name It. Os maiores costureiros do mundo tinham a coleção inteira. Desde a Barbie noiva até a Barbie esportiva, a coleção inteira. Era um... Se não me engano, posso estar falando errado, acho que eram mais de 25 mil Barbies. Nossa! Então, foi tudo para uma exposição que a gente fez. E nessa exposição, eu conto isso no livro. Se você quer saber mais, é o livro. Estava o... Andy Warhol estava na exposição, porque a gente pediu para ele pintar um quadro da Barbie, que foi pago uma banana de dinheiro. Você o conheceu ou não? Conheci. Que maravilha! Que vida maravilhosa! É, muito louco. O cara era muito louco. Muito louco. Eu estive com ele nessa... Só uma vez, nessa exposição, que a gente mostrou o quadro que ele tinha pintado. Era um quadro que tinha um metro e pouco por um metro e pouco. Tinha o rosto da Barbie. Só isso. Eu não vou dizer quanto custou, mas custou uma banana. Acredite. Nossa! Isso é muito maravilhoso. Bom, esses, se você me permite, Roberto, esses são os dois livros reais. A minha praia é... Isso aí conta a experiência da minha vida. A minha praia é ficção científica e eu tenho um... Eu adoro! Eu tenho um personagem. Que bom que você gosta. Eu trouxe um livro para você. Eu já vou te dar aqui no ar. Está aqui. Deus saiu, mas volta já. É. H. James Kutzka. Isso. Eu sou apaixonado por ficção científica. Desde a mais tenra idade. Eu acredito em mundos paralelos. Eu acredito em viagem no tempo. Eu acredito que Deus seja uma entidade que nós ainda vamos descobrir algum dia. Eu acredito em ficção. Bom, Deus, o meu Deus, o Deus é um personagem do meu livro, ele é um Deus que vive na terra. Ele escolheu viver aqui de livre arbítrio dele. Ou seja, ele criou isso aqui e se apaixonou pela criação. Só esse pessoalzinho é legal. É claro que tem uns desviados, mas em linhas gerais, aqui é um lugar legal. Então ele resolveu ficar aqui, escolheu morar no Sri Lanka, em Colombo, na capital do Sri Lanka, por causa que a temperatura lá média é de 25 graus, zona inteira. Então ele se sente bem e ficou morando lá. Ele tem um mordomo, na verdade é um auxiliar, um secretário, que é o Yu Ling, que é um chinês, que foi no passado, é uma encarnação, de um samurai, nem era um samurai, porque ele era um ronin. Ele deixou o mestre dele, o patrão, morrer por culpa dele. Ou seja, ele não estava presente no momento que o patrão foi atacado. E nessa encarnação ele é o secretário do Rick Amade, que escolheu esse nome de Rick. O de Rick, por causa do filme Casa Blanca, porque ele era apaixonado pelo Bogart, pelo Anfrey Bogart. Achava um grande artista e achava Casa Blanca o maior filme de todos os tempos. Então ele pegou o nome Rick e Amade para fazer jus ao local onde as escrituras dizem que Deus andou. Então, esse Deus mora aqui e ele não, ao longo do tempo, porque ele mora desde a criação, ao longo do tempo ele foi criando uma estrutura para o cercar, que é uma espécie de uma agência de inteligência de Deus. Então ele tem todas as informações, ele tem gente dentro da CIA, dentro do Mossad, dentro da KGB, antigamente da STF, acho que agora não me lembro a sigla. Ele tem gente plantada nesses lugares e quando as coisas... Isso sai da boca do Rick e Amade. Eu só entro em ação quando as coisas chegam a um nível de Deus nos acuda. Ou seja, o ser humano já não sabe exatamente como solucionar esse problema. Então, nos livros, esse é o quarto livro. O primeiro é Lailo, o Divórcio de Deus. Deus, vou falar assim rapidinho, Deus lá antes de criar a terra, ele criou uma mulher para ele. Ela era tão perfeita e era tão... Era uma obra tão perfeita que ele meio que se encheu e achou que não queria mais ficar. Então ele se separou, deixou ela lá sob o cuidado de um pessoal que guarda para ele. Aí ele depois criou a terra, veio para a terra e disse, um dia, milhares de anos depois, a Laila escapa dessa prisão e resolve estragar o trenzinho elétrico do marido. O trenzinho elétrico do marido é a terra, nós todos. Então era a diversão dele, era isso aqui, eu vou acabar com isso aqui. Então ela consegue escapar, ela aparece no Iraque, no meio da invasão do Kuwait, quando o Iraque está invadindo o Kuwait. E aí o livro se desenrola nessa parte aí. O informante de Deus diz, ó, tua mulher escapou, bicho, e agora o problema é teu. Então ele não sabe onde ela está no mundo e ela está no Iraque. Esse é o Lailo, o Divórcio de Deus. Depois vem Vidas de Versão Mortal, que o título mais ou menos fala, que é um piloto da NASA, que está voltando de férias com um avião particular, um avioneta, um avião pequeno, e cai perto de Chicago. E ele morre a família inteira, as duas filhas e a mulher. Ele fica vivo, mas ele morre durante um tempo. Ele é trazido da morte, depois de alguns minutos na morte. E esses minutos do lado de lá duram mais tempo que os minutos. Então ele tem um segredo quando ele volta, ele sabe como é que é a coisa do lado de lá. E ele resolve botar para arrebentar. Ele quer se matar. Ele quer se matar, ele quer voltar para lá. E um padre socorre ele em Chicago e ele tem uma rixa com o padre, porque diz assim, teu Deus não existe, cara. Eu sinto te informar, mas teu Deus não existe. E aí tem toda a história e Deus entra no... Como é que você saiu da publicidade? Foi para a literatura ou isso já estava dentro de você, dentro da sua cabeça? Bom, eu era diretor de arte. Sou diretor de cinema também. Uma coisa tinha tudo a ver com a outra. O diretor de arte é para tudo, né? Até um programa de televisão também precisa. Então, mas eu escrevia. Então a vida do meu parceiro sempre nas agências de propaganda, porque eram duplas de criação, né? Um diretor de arte e um redator. O meu parceiro, o redator, sempre tinha a vida mais fácil, porque eu costumava fazer a parte artística do anúncio e já botar o título junto e dizia, bom, agora escreve um texto para isso aqui, né? Você chegava mastigado. É, chegava mastigado. Ele trabalhava menos, vamos dizer assim. Mas eu sempre gostei de escrever. Só que escrever não é tão fácil como parece. Bom, você sabe, você é jornalista. Escrever é o seguinte. Eu comecei fazendo poemas, que é curtinho, né? Você, uma página, duas, resolve o assunto. Dá para dar para a namorada. Tem uma utilidade prática, numa determinada época da tua vida. Aí, eu sempre pensei em escrever um livro, que para mim, como diretor de arte, eu chamo de longa-metragem, né? Isso aí, essas são curtas, os outros. Poema, contos. Aí, eu comecei a escrever contos. As editoras não gostam de contos. As editoras, elas só pegam contos de grandes nomes. Porque daí ela pega Tom Clancy, contos, daí vende. Ken Follett, contos, vende, né? Sidney Sheldon, qualquer coisa que ele escrevia, vende. Vende, é. E o Sidney Sheldon, eu acho assim, meia boca, porque ele é meio assim, ele joga meio sujo. É muito sexo, né? Ah, sim. Então, ele joga meio sujo. Mas, de qualquer maneira, comecei a escrever contos, consegui publicar um livro, que é Casa dos Mortos, dia 33, que são contos de ficção, são contos, assim, insólitos, né? Coisas insólitas, que eu sempre gostei disso. Eu sou daquela geração do Isaac Asimov, Ray Braid, Beauty, Clifford de Sima, que essa gente toda eu devorei tudo, né? E que é uma coisa esquisita, porque eu estava fazendo científico, e eu não me dou bem com física. Eu ia mal de física. Mas, eu adoro física. Então, adoro física, assisto tudo, sou puta fã, zoca, do inglês que morreu agora há pouco tempo, como é o nome dele? Da cadeira de roda. É, eu sei que eu lembro. Esqueci o nome agora. Desculpem a idade. Ele tinha uma... Eu também amo, desculpe, uma idade também. O livro dele eu lembro o nome. Um deles é o Universo numa casca de nós. E tem o outro, antes dele, que era uma maravilha também, que fez uma série que chamava... Também não lembro o nome da série. Então, vocês me desculpem. Antes dele, eu gostava do Carl Sagan. Carl Sagan, é o Carl Sagan. O Carl Sagan é o antes. É o antes. Tem o depois que tinha até um problema de... Ele tinha ela. É, exatamente. E eles disseram que ele ia morrer logo, e ele durou um montão de tempo. Graças a Deus, porque o cara era um gênio. Demais. Então, eu li tudo isso e sempre gostei. Até que chegou um dia, porque o primeiro livro, o primeiro longa, foi Laila, o Divórcio de Deus. Que, infelizmente, está esgotado. Agora, eu tenho aqui, aqui que você conhece, o Lúcio Achioca. Ele é meu agente literário. E nós estamos... Porque esses livros todos estão esgotados. A não ser esse que foi o último. Então, o Lúcio está em negociação com editoras, porque não é fácil aqui no Brasil esse negócio, porque é um país que tudo é difícil, e livro, então, nem se fala. Mas, ele está em negociação para publicar esses livros todos, antes, porque o Rick Amade tem Laila, o Divórcio de Deus, que já foi publicado, Vidas de Versão Mortal, terceira, Deus Joga Dados, que Einstein disse que não jogava. Então, ele mesmo disse, ó, eu não só jogo, como se for necessário, eu robo. Então, Deus Joga Dados, depois tem Deus, saiu, mas volta já. O que está no computador, agora que eu estou escrevendo, chama-se Kennedy's, A Divina Tragédia, e seria o sexto. Então, são, tipo, duas trilogias, que a ideia nossa, minha e do Lúcio, é que sai em dois pacotes de três, assim, uma coleção completa, e tem um sétimo, que não estava programado, e que é uma história que eu descobri, você como repórter deve saber. Eu vou dar só uma palinha. Stephen Hawking, Stephen Hawking, exatamente. Estava pesquisando aqui, falei, meu nome, como é que eu me lembro do Stephen Hawking? Pois é, é um pecado, mas tudo bem. Aí, esse sétimo surgiu, porque eu conheci uma pessoa fantástica, que me contou uma história, que eu venho perseguindo há muito tempo, você deve lembrar, você lembra de duas pessoas, que foram encontradas mortas, num morro no Rio de Janeiro, de traje, de terno, gravata, máscaras de chumbo no rosto, e mala de viagem? Lembra disso? Aí a Cruzeiro, a revista Cruzeiro publicou, isso? Não, não lembro. Deu um bombo tremendo, aí diziam que, eles iam, um descovador vinha buscar, e estavam com a máscara de chumbo, por causa da radiação, uma série de coisas. Bom, eu sempre tive isso na cabeça, desde que eu era moleque, eu ia escrever sobre isso, mas sempre empacava num lugar, porque eu não sabia o que que era aquilo, não dava pra saber. hoje eu sei, e vai sair no sétimo livro. Opa, então, e olha, o nosso tempo está acabando aqui, olha que coisa maravilhosa. Que pena. Que pena. Gostei muito, agradecer pelo livro, quero que você venha aqui mais vezes, eu sei que seu tempo é muito curto, mas olha, foi uma honra tê-lo aqui, eu estava até conversando com alguns publicitários amigos meus, conversando sobre a importância da publicidade hoje, e como muitas vezes ela é usada de forma errada, de forma até desonesta, para convencer um e convencer o outro, em vez de trabalhar com uma coisa, e parece que faltou também um pouco de talento, vem decaindo a qualidade, eu me lembro da antigamente, eu não sei se eu sou saudosista, mas me parece que os comerciais, eles tinham uma super produção, pelo menos intelectual, era uma coisa que os intervalos eram ansiosamente esperados, porque tinham uma qualidade fantástica. Se me permite interromper, eu vou tentar dizer uma coisa, vocês vão entender, quem tiver a nossa idade, aproximado de você, o Roberto é bem mais novo que eu. Não, não somos nós. É, 15 anos pelo menos. Aí, é o seguinte, no meu tempo, a gente tinha na cabeça a seguinte frase, o humor vende. Você é publicitário? O humor vende. Se você fizer um comercial com humor, o produto é simpático, vende. Hoje, isso foi trocado pelo, o medo vende. Isso foi dito, não por mim, isso foi dito pelo presidente da CNN, nos Estados Unidos, estava o microfone aberto, e ele falou, pô, esse negócio na época da pandemia, pô, estão exagerando com esse negócio. O medo vende. E quando acabar o medo do vírus, nós vamos começar com o medo da poluição e da preservação das matas, etc. Então, hoje, os comerciais são tristes, porque isso se espalhou, esse negócio do medo vende. Então, hoje você vende, você vende, cara, eu nunca vi tanto... É quase uma ameaça. É, eu nunca vi tanto comercial de remédio na minha vida. Você, na televisão, é só remédio. É remédio para o cara que não consegue transar, é remédio para o cara que não consegue urinar, é remédio para o cara que não consegue ir no banheiro, é remédio para o cara que não consegue pensar, é só remédio. É remédio para dormir, remédio para acordar. É tudo isso. E não tem graça, porque mesmo que fosse remédio, se você fizesse de uma maneira simpática e engraçada, tudo bem. Mas daí, bom, hoje também o sistema é politicamente correto. Agradecer ao Francisco. O Francisco escreveu aqui, Stephen Hawking. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco, também. E o Vida dos Pimentos nos acompanhando aqui. Obrigado, grande mestre. Eu que agradeço. Mestre é você. Obrigado. Você é um jornalista, ele é o que faz a nossa cabeça. Espero que você possa ver aqui mais vezes. Foi um prazer enorme. Eu também, eu também. Se Deus quiser. E olha só, eu até vou dar um jeito de arrumar o livro sobre a Barbie. Vou pedir para ele. Eu quero dar de presente para a minha amiga, doutora Eliana Galvão. Está prometido, eu vou entregar para o Lúcio. Mas tem que ser autografado. Sim, me dá o nome dela e eu autogravo. Doutora Eliana Galvão, você conhece? Conheço. Obrigado, Wilton. Muito obrigado. Obrigado a vocês que me suportaram durante esse tempo. E espero que gostem das coisas que eu escrevo.